Gente, vamos contar hoje um testemunho que aconteceu hoje aqui na cidade de Barra do Corda, Maranhão. A gente vive passeando por aqui, né? E como é o seu nome? Sônia Maranhão. Ela viu a gente e aí queria tirar foto com a gente, né? Vamos tirar foto, gente. E ela se empolgou tanto, colocou a sacolinha dela assim na calçada. Essa sacolinha. Mas tem muita coisa valiosa. Aqui tem muita coisa valiosa. Porque eu fiquei ruim com ela. Documento dela, remédio que ela comprou, receita e várias outras coisas de documento. E um shortzinho que ela comprou. Não, um short ficou. Ficou um short. Mas tem nada não. Pronto, vamos continuar. Eu vou lá de novo. Vamos continuar. Aí o que é que aconteceu? Pois é. Essa colinha dela estava lá na calçada e ela tirando foto. Enquanto isso... E alegre também, né? Eu estava alegre demais. Estava muito em cozinha armada, né? Por ter visto nós e nós tirando foto, abraçando ela. Aquela felicidade. Aí o que é que aconteceu? Passou o pessoal que põe lixo na cidade, com um carrinho de mão, pegando lixo e tal. A sacola dela estava lá no chão. O cara foi e pegou, né? Pensando que era lixo. Pensando que era lixo. Verdade. Quando acabou aquele clima dela, né? Que nós tiramos as fotos. É a emoção. Que ela procurou a sacolinha dela com o medicamento dela, a receita. Cadê? 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 Gente com aquele maior. Vocês sabem como é que é, né? A pessoa fica em pânico, né? Ficou preocupada, nervosa. E a gente também, né? E a gente pensou em várias possibilidades. Tinha outras pessoas tirando foto com a gente. A gente rodou a cidade toda com ela, procurando a outra pessoa que estava tirando foto. E quase, sem ter mais esperança de encontrar a pessoa, e ela muito preocupada, nós conseguimos encontrar a pessoa. Aí ela disse, eu não peguei a sacola. E tinha um pessoal ali próximo. Os indígenas. Isso. Os indígenas ali. Aí eles também se preocuparam por ver ela tão nervosa. Aí eles falaram, disse, hein, enquanto você estava aí, tirando foto, passou o pessoal do lixo, põe no lixo, talvez. E viram. Aí foi que caiu a nossa ficha. Não, a mulher, a indígena, veio até eu e falou assim, ei, encontrou. Eu disse, não, não encontramos. Ela disse, olha, a mulher do carro do lixo, pegou a sacola, eu vi. E foi. Aí ficou mais fácil, deu uma pista. E ela foi atrás, ela nem esperou não, já foi correndo. Foi correndo, procurou. Aí agora... Fim indio, foi mais ele, compadre. Fim indio, né? Ó, tá vendo, gente? Foi um indígena, mais ele. Foi, 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 verdade. Rapaz. Mais ele, não, mais ela. Mais ela. E aí, contrário. Todo mundo, tipo, todo mundo se sensibilizou com a situação e ajudou, né? Verdade. Verdade, ajudou. A gente foi muito... É muito valioso, gente, que eu tinha aqui dentro. Porque meus medicamentos que eu tomo, gente, eu não posso viver sem ele. Tá vendo, gente? Pois é. E a gente ficou preocupado, né? Pois é. A gente causou esse transtorno todo na sua vida, né? Mas graças a Deus que encontrou, tudo resolvido, tá bom? Quando a gente viu ali, ela com a sacolinha que ela falou que encontrou, nossa... Gente, foi uma alegria. Obrigado, obrigada. Obrigado, meu Deus, por tudo. Verdade. É isso aí, gente. E os indígenas, não foi só um, foram muitos que ajudou aí, ó. Se não fosse, primeiramente, Deus, depois deles também ter conhecido, né? Ficado sabendo da situação e ter ajudado e guiado ela até lá onde ele foi. Entendo. Mas você já tá dentro do carro do lixo, já tá? Tava fumada. Aí, ó. Já tava dentro do fenômeno de lixo. Foi mais água, meu Deus. Ó, ó. Foi o carro de mariava, papai. Corto o táxi, ajuda ela, leva ela até lá onde o carro de lixo. Então, os mototaxistas aí de Barra do Corda, os indígenas, e todos que estavam aí preocupados. Todos que ajudaram a resolver essa situação aqui. Obrigada a todos que me ajudaram, gente. É com mais de um compadre, foi um prazer ver vocês. Prazer foi todo mundo. Você também é maravilhosa.